Buemba, 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 buemba. Bento, goleiro titular do Atlético nas últimas duas temporadas, tanto 2022 quanto 2023, e vinha sendo goleiro titular do Atlético neste ano, se despede do Atlético oficial. Informações direto do CT do Caju, informação que primeiro foi trazida pelo Alexandre Senechal da rádio Jovem Pan, que disse que o Bento estava se despedindo, fui atrás, realmente o Bento se despediu dos companheiros, se despediu dos funcionários, o destino do Bento vai ser o Al Nasser da Arábia Saudita, time de vários craques, time de Cristiano Ronaldo, e é isso rapaziada, se existia algum tipo de receio em relação a não negociação do Bento, negociação só se dê algo muito errado, ela não vai ser confirmada para o jogador já ter se despedido, provavelmente já assinou o contrato, já comunicou o destino para os seus antigos companheiros. Mais uma venda expressiva do Atlético no ano, mais uma venda relevante do Atlético no ano, a gente ainda vai entender os valores, mas se tratando de futebol árabe, a gente sabe que os valores eles são realmente muito expressivos, a gente sabe que os valores são o principal atrativo para qualquer jogador e para o mundo árabe, né? O mundo árabe, se ele não é a liga mais atrativa, e o Bento tinha propostas europeias de clubes relevantes, o mundo árabe ele ganha muito pela condição financeira que ele proporciona aos jogadores que optam pelo projeto do mundo árabe. Só dando um exemplo para vocês, a Espanha acaba de ser campeã da Eurocopa, e o zagueiro titular da Espanha, Aymeric Laporte, ele, se eu não me engano, vai ser companheiro do Bento lá no Alnácer, então assim, é realmente um mercado que financeiramente é muito difícil dizer não. O Bento dizendo sim para o Alnácer, ele provavelmente vai resolver a vida da família, não só nessa geração, mas na próxima, na próxima, na próxima, na próxima, porque acaba sendo um cenário ali de uma realidade que o futebol brasileiro não tem como se comparar, e ultimamente nem o futebol europeu tem como disputar com as cifras do mercado árabe. É uma liga que está crescendo, é uma liga que está alcançando um cenário ali de cada vez mais jogadores relevantes jogando principalmente nos clubes do estado, dos clubes que recebem esse aporte financeiro direto do estado ali da Arábia Saudita, e o Bento chega como um reforço para assumir uma posição que na última temporada chamou muito a atenção, a falta de qualidade dos goleiros lá, quem tinha um goleiro um pouco melhor como, se eu não me engano, o Eduardo Mendino, o Auali, acho que era o Auali, acabou se destacando, mas, assim, só posso agradecer ao Bento, acho que o sentimento do torcedor do Atlético é de agradecimento, o sentimento do torcedor do Atlético é de gratidão, o sentimento do torcedor do Atlético é de entender que o Bento, cara, cumpriu muito bem a missão aqui, desde o jogo contra o River Plate, que foi um jogo que ele assumiu quase que no susto, ele foi o goleiro de alto nível que o torcedor do Atlético sonhava, acho que conseguiu substituir o Santos, entregando até mais que o Santos, que é um dos grandes goleiros da história do clube, entregou partidas incríveis, entregou campanhas incríveis, chegou na final da Libertadores vestindo a camisa do clube, campeão de Copa Sul-Americana e sempre levando muito o atleticanismo em consideração, né, o Bento é um goleiro que sempre deixou muito claro sua origem do estado do Paraná, sim, mas uma ligação muito forte com o estado do Paraná, nas pequenas tradições, uma ligação muito forte com o Atlético, então foi um personagem zaço, foi um goleiraço durante muito tempo, só dá para desejar sorte, que o Bento continue nos representando e com a qualidade, com o futuro, com tudo que o Bento tem hoje, eu não acho que vai ficar fora do radar da seleção brasileira, óbvio que se estivesse num cenário europeu, seria uma convocação ainda mais óbvia, mas por tudo que entregou vestindo a camisa do Atlético, por tudo que entregou vestindo a camisa da seleção, por todo o potencial de crescimento que a gente sabe que o Bento tem, ainda é um goleiro muito jovem, ainda é um goleiro que pode alcançar um nível muito alto e para a Arábia dificilmente vai ser algo que afete o caminho da seleção brasileira que o Bento, ele já está traçando, né, o Bento já é um goleiro de seleção. E agora também tem um parêntese, vai entrar dinheiro para o Atlético, volto a dizer, a expectativa, que eu ainda não tenho valores, são de cifras realmente muito relevantes, são de cifras realmente muito significativas e eu acredito que o Bento, eu acredito que vai abrir possibilidades para o Atlético aí sim investir no mercado. A grana do Bento já era esperada antes do mercado abrir para que o Atlético pudesse fazer as movimentações, talvez até pela aquela questão do fluxo de caixa que o pessoal da Atletis trouxe. Agora é uma realidade, Bento negociado, há possibilidade para o Atlético reforçar outras posições, porque acho que o gol ele já está muito garantido, né, não tem muito mistério que o Atlético já vinha preparando o substituto do Bento no gol, a gente teve a saída do Gabriel Pereira hoje também, mas assim, fica muito claro que o substituto do Bento é o Léo Link, o Léo já vinha fazendo partidas muito consistentes no futebol principal do Atlético, o Léo já vinha mostrando um goleiro de qualidade ao ponto da comparação existir, e alguns torcedores preferirem o Léo e a fábrica de goleiros do Caju, ela é eficiente a esse ponto, né, sai um, o goleiro, o melhor goleiro do Brasil, um goleiro extremamente expressivo para a realidade que a gente tem hoje no futebol brasileiro, e a gente acaba tendo ali uma substituição de um goleiro de muito potencial, uma substituição de um goleiro que talvez possa até alcançar o nível do Bento. Boa sorte ao Bentão, informação em primeira mão do destino do goleiro Bento, tamo junto, é nóis, e é isso. Blá, 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 blá.